Estou aqui na noite deste domingo, dia 26 de dezembro de 2021, aqui na L710 Bar de Canafim, onde é para Calagoas, onde um ex-policial militar, ele morreu após bater uma caminhonete em um muro de um motel e um posto de energia de fio de alta tensão que caiu sobre o veículo. O som funcionário que chegou, a vítima se encontrava em óbito. E já está aqui no local, tem uns bombeiros que retirou a vítima fora do veículo para aguardar também a chegada do IC, do INL, para fazer os procedimentos. A vítima residia lá no bairro de Canafim e já está aqui no local também, familiares que reconheceram a vítima.